Essa série foi inspirada no anime Tokyo Ghoul e adaptado para o Minecraft, contendo cenas do anime e cenas criadas por mim mesmo. Ghouls. Seres que se alimentam de sangue e carne humana. Ah, claro. E café. Não conseguimos dividir nenhum outro tipo de alimento. Somos considerados como os demônios na sociedade. Vivemos lutando contra o CCG. Mas hoje eu vou contar a minha história pra vocês. De como eu me tornei metade humano, metade gol. Amém. 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 E num sábado Cedinho Tá, mas não vai acontecer nada Coisa que tem o CSG pra proteger nós Então vamos ficar bem tranquilos Para de pensar essas coisas Vamos, tem que ir Porque amanhã, não, amanhã eu tenho que falar pro Heide Com certeza ele vai ficar muito Ele vai ficar me zoando, na verdade Mas eu acho que ele vai me ajudar também Porque eu tenho um encontro Ai meu Deus, eu não creio que eu tenho encontro Carreize, meu Deus do céu Eu não posso acreditar Ela lê o mesmo livro que eu Ela gosta muito de ler Cara, é muita, muita felicidade Ela marcou Nós se encontrar em uma cafeteria Amanhã Eu não posso perder, domingo, não posso perder por nada É Ah, mas na verdade Tô com mó vergonha também, né Já pensou? Deixa eu falar, né Eu não pensei ainda o que eu vou falar pra ela Eu acho que eu vou ler algum livro novo Vou procurar algum livro novo lá na faculdade E aí eu comento pra ela Ou comento o livro que nós gosta Ah, indecisão difícil Ai meu Deus, ai meu Deus E eu acabei de chegar também no Japão Eu não sei nada que tá acontecendo Ah Essa minha vida nova tá difícil pra cá Um caramba Mas vamos aqui Nossa, esse metrô aqui dá um medo Dá um medo Aqui, meu, meu caneco É, bom dia Não, é, o raiô Ai meu Deus, eu não sei o que eu tô falando É o próximo É só o próximo trem que é o meu Eu vou ter que ficar esperando aqui Meu Deus, acho que eu vou ligar pro Raiden Eu vou ficar conversando com ele até o metrô É Vou desligar aqui, tá Eu acabei de chegar na faculdade Eu tô super, hiper, mega atrasado Depois eu te conto sobre a Raiden E o nosso encontro que vai ser lá na cafeteria E eu vou precisar muito de ajuda Tá, 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 tchau, tchau, tchau Uh, beleza Vamos lá Cheguei, nossa, cara Eu tô exatamente 10 minutos atrasado Meu pai Ai, vamos, 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 vamos tomar Ai, eu tô até vendo Ai, meu Deus do céu Porque sempre eu Nossa Até que tem bastante gente aqui Na verdade Pra um sábado tem bastante gente Agora eu não lembro aonde Que seria A sala da reunião Porque eu esqueci de perguntar Ah, eu acho que vai ser no andar de cima Espero Eu Que seja Bom, mas eu tô com uma baita de uma fome Porque nem deu tempo de eu comer meu bife Minha carne direito Ah, hoje é sábado Hoje não vai ter muita coisa Pera Eu já tô atrasado mesmo? Então não dá nada Não dá exatamente nada Eu, eu ir lá e pegar alguma coisa Pra eu Fala, deixa eu pegar alguma coisa pra eu comer Deixa eu ver Hum, maçã Vou comer uma maçã Eu tô com muita fome Aquele bife não foi nada Cara Olha Que massa Como tá decorado aqui Por causa do festival de Pokémon Nossa Tá muito bonito Não, meu Eu não posso perder tempo aqui Mas, cara Mano Olha isso aqui Um Red Steel Nossa Os Os Eve Caramba Ai, meu Deus O que eu tô fazendo, cara Eu já tô 15 minutos atrasado Meu Deus do céu Ai, ai Sobe, 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 sobe Nossa, cara Eu estou totalmente desesperado E agora eu preciso saber Qual sala é Ai, eu não lembro Eu não lembro Eu Não lembro Bom O último conselho Foi pra esse lado aqui Acho que foi Não sei se foi nessa sala daqui Ou foi Acho que Última vez foi na Ah, é aqui mesmo Ai, eu tô com muito medo Tá Vamos entrar Vamos lá Respira fundo E Vamos Vamos lá Kaneki Vamos lá Com licença Eu sei Eu tive atraso Aconteceu tendo um acidente No metrô E deu muito atraso Ai, ela tá ali Meu Deus Eu cheguei atrasado E ela vai Tá Senta aqui É, é, é Bom Pode Por que sim Desculpa Pelo atraso Me desculpa Mesmo É, alunos Como você sabe Começou o conselho Estudante E você Será o representante Do conselho Ai, agora ele vai começar Com essas palestras Chatas Pra caramba Eu tenho que ficar Aqui Às vezes eu pergunto Por que eu não faço Igual ao Raiden Fica em casa Tranquilo Dormindo Mas não Eu tenho que vir aqui Ah, mas o importante É que a Raiden Ela tá ali Ai, ai Kareki Silêncio, por favor Desculpa, sensei Ah, lá vamos nós Ah, isso aqui Vai demorar um bocado Isso, é isso mesmo Valoroso Vocês podem estar saindo E aproveitando Esse final de dia Ai, finalmente Eu não aguento mais Ficar nesse lugar aqui Ai, tchau sensei Bom O que é ter hoje? Porque o metrô Deixa eu ver Que horas são Ah, tá Só daqui duas horas O que eu vou fazer Em duas horas aqui? Hum Não faço a mínima ideia Ah, ainda bem que amanhã Amanhã é o grande dia Onde eu vou ter meu encontro E ficar, ó Mas eu tomo rendimento Eu não faço a mínima ideia O que eu vou fazer Bom, deixa eu ver O que que tem Pra nós fuçar aqui Num sábado Hum Ah, já sei Já sei Já sei Já sei Primeiro eu vou pegar Mais alguma coisa Pra comer, né Porque só essa maçã aqui Não tá dando pro gasto, não Vai 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 Eita Uxi Quase caí Hum Primeiro eu quero ficar Dando uma olhada Nessas obras de Pokémon Cara Isso aqui tá fantástico O trabalho Que as turmas de desenho Teve pra fazer isso Hum Tá muito bonito Pena que tem nenhuma tia Mas ela não tá Tando brincando ali Acho que eu vou pegar Um biscoito Pronto Mais um biscoito Uma maçã Agora vai dar pro gasto E nossa Olha Tem Pokémon espalhado Pra tudo que é lado Nossa Muito legal mesmo Aqui é o auditório Você tem alguma coisa No auditório hoje? Hum Não Não tem nada Então vamos voltar pra lá Achei que ia ter alguma coisa No auditório Já que é sábado Normalmente tem palestra Hum Achei que ia ter alguma palestra Interessante Ah, mas já sei Vamos Hum Pro estado Hum Pra quadra De rugby É, vamos lá Vamos ver se tem algum time Treinando Ver se tem alguma coisa Interessante lá Eu espero que tenha Né Eu espero Será que aqui eu consigo cortar caminho pra lá? Porque é muito longe aquele lugar Hum Acho que pra cá eu consigo sair lá Eu Acho Que eu consigo sair por aqui Porque senão tem que dar uma volta enorme lá no colégio E meio que não dá certo Ali ó Essa faculdade é muito gigante Hum Nossa Eu Deixa eu ver Aqui 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 Chegamos 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 O que será que eles estão aprontando aqui? Espero que É que eu fiquei sabendo que vai ter as finais de rugby Então provavelmente eles estariam treinando Então Vamos dar uma olhada lá Porque Eu gosto muito de rugby É um esporte muito legal Hum Ah que lá de onde vim não é rugby né É futebol americano Mas aqui nós chamamos de rugby Acho que tudo bem né Quero ver Como esse time vai sair Eu sei que ia estar poucos treinando aqui Mas eu quero ficar de olho Tomara que seja legal Vamos ver Cheguei Olha eles estão ali Correndo Rapaz do céu Vai vai Quero chão Nossa Aqui tem gente hein Rapaz Olha tem gente até de namorico ali Hum Eu vou sentar um pouco longe Porque eu não quero atrapalhar esse canal Aqui 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 É Aqui tá ótimo Rapaz Vou ficar comendo aqui meu biscoito E minha maçã Ih mano Tem um cara lá que ele é uma lerda Deixa eu até vir mais pra frente Olha lá Tem um cara ali que é uma lerda humana Nossa Tem um outro que tá dando a volta em tudo Aquele outro é mais empenhado Mas já aquele ali Pelo amor de Deus Olha isso Até a minha tataravó consegue correr mais rápido que aquele cara Hum Bom Vamos ficar aqui né Até a hora que Que meu metrô vim Vai demorar É um bocado Ai 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 Já tá a noite Ai meu Deus Já tá a noite Eu fico com muito medo de andar a noite Porque tem aquele negócio de gols Apesar que A cidade que eu estou É a cidade mais segura que tem Até agora não teve Muitas aparições de gols Até onde eu sei Apesar que tem ali já um helicóptero da CCG Sobrevoando Ali 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 ó Então eu posso ficar Um pouco mais Seguro Ai tem uns caras ali na fila Não olha só passa direto 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 Não sei Não sei quem são São gols Não sei Eu só quero ir pra mim Eu só quero ir pra minha casa Dormir Porque amanhã É o grande dia Aonde eu vou conversar Diretamente Com a Ai Ai Vou falar com a Rize Não tô acreditando nisso Vou cortar a caminha por aqui Ai Eu não tô acreditando Que amanhã vai ser o grande dia Eu vou te dar um dia com ela Isso é magnífico Ai Ai Então Vamos nessa Canequei Motivação Descansar Tomar um banhão Dormir Comer E acordar Pro grande dia Que vai ser amanhã Ih Eu acho que eu peguei o caminho errado Droga Eu acho que eu peguei o caminho errado Eu acho que eu peguei o caminho errado